Quem não quer conhecer a trava número 2 que nós vamos ver hoje, hein? Olá, bem-vindo ao Filosofando no Jin Shin Jutsu. Eu sou a Thelma Schiner e toda quinta-feira eu estou aqui pra gente conhecer um pouquinho mais de toda essa sabedoria que é o Jin Shin Jutsu, uma filosofia milenar japonesa de cura. Se você já é inscrito no canal, você sabe que nas terças-feiras eu ensino pontos onde você tocar no seu corpo super simples e que já ajudam tanto pra gente encontrar o equilíbrio do organismo, de cada célula, de qualquer desconforto, mas também emocionais psicológicos. Nós começamos a explorar cada uma das 26 travas de energia. Se você não sabe do que eu estou falando, veja o vídeo que eu explico o que são as 26 travas de energia que a gente usa, onde elas se localizam e depois, a cada semana, nós vamos explorar uma trava específica. Hoje, nós já estamos na trava número 2. E como eu estava comentando logo no início, 2 é o número que abre caminhos. 2, quando a gente trabalha na numerologia, ele tem mesmo esse significado de um portal, de um espaço que a gente pode adentrar, que a gente pode ampliar e dar um pouco de movimento. No 1, que a gente viu quando falou da trava número 1, é o start, é o início de alguma coisa, é o impulso. Já no 2, é quando a gente se espalha mais, se abre para possibilidades mais amplas, tanto de enxergar, como de se esparramar fisicamente também. A trava número 2 do Jin Shin Jutsu significa exatamente isso também. Uma abertura, um espaço, um alargamento que a gente pode sentir. Ela se relaciona com a força de vida que existe dentro da gente. Como eu sou astróloga também, eu faço toda uma relação que existe no Jin Shin Jutsu com a astrologia. E a trava número 2, que é tanta abundância e expansão, realmente tem toda uma relação com o planeta Júpiter, o planeta de maior abundância na astrologia. É isso, o 2 expande, permite esse espaço para a gente se alargar. E alargamento, expansão, só acontece quando a gente se permite receber tudo isso, dar espaço na nossa vida para esse alargamento. Por isso, a trava número 2, psicologicamente falando, também tem uma relação muito forte com eu merecer, com eu aceitar, acreditar que eu sou merecedor. Toda vez que a gente está precisando de mais carinho, de mais conforto, essa trava é excelente, porque ela vai lembrar você que você também merece a abundância, o relaxamento, pessoas que passam muito tempo cuidando de outras pessoas, se preocupando muito com os outros, tem que toda hora lembrar que também precisam de amor, de carinho, de atenção e de cuidados. Se não existe ninguém ao seu redor para dar todo esse carinho e cuidado, que pelo menos você mesmo saiba que é merecedor e se dê esse espaço. Tudo isso, a trava número 2 vai ajudar. Essa trava também ajuda muito para a respiração, principalmente pelo lugar onde ela se encontra. A trava número 2 se encontra nas suas costas, na altura do quadril, bem na pontinha superior do osso ilíaco, do lado direito e esquerdo. Você viu que essa trava se encontra ali bem nas ancas, como a gente costuma dizer. E quem já não observou pessoas que estão muito cansadas, às vezes idosos, que estão caminhando, carregando peso, cansaço, o que eles fazem, colocam a mão ali nas ancas, como se aquilo fosse ajudar no fôlego. E ajuda mesmo. A gente tem uma intuição natural de tocar os pontos certos. Essas travas de energia, elas não foram inventadas. Elas realmente são chaves que a gente pode acionar quando a gente necessita. E muitas dessas travas, inconscientemente, naturalmente, a gente toca para ajudar exatamente naquilo que ela pode nos favorecer. No caso da trava 2, como ela dá abundância, esse ar expandido, essa possibilidade de mais fôlego acontece realmente. Não é à toa colocar a mão ali quando a gente está muito cansado. E, logicamente, cada trava, pelo local onde ela se encontra, ela vai ajudar toda aquela região. Então, quem tem problemas de nervos nessa região lombar, ou musculatura tensa, até mesmo na coluna, ou em toda a bacia, vai se favorecer tocando essa trava número 2 ou fazendo, principalmente, o fluxo da trava número 2. Vamos, então, agora, aprender que pontos você pode tocar para favorecer a trava número 2, o seu fôlego, o seu merecimento e a abundância também. Como sempre, eu gosto de fazer a relação com a mãozinha, que eu já expliquei na trava número 1, que cada dedo vai corresponder a algumas dessas travas. Na relação com a mãozinha, então, a trava número 2, estará no dedo anular. Então, a gente apenas segura o dedo anular e você começa a ajudar a sua trava número 2. Relaxe, feche os olhos e simplesmente abrace o seu dedo anular. Fique por uns 5 minutos num dedo e, se puder, em seguida, já faça o outro dedo anular ou em qualquer outro momento que você puder. Sempre gosto de lembrar vocês que a mãozinha tem um vídeo específico e que vai mostrar tantas outras relações e coisas que você estará ajudando quando segura o dedo anular. E agora, cereja do bolo, que a gente vai aprender o fluxo completo, a coreografia de passos com as mãos, que vai ajudar a harmonizar melhor essa região no quadril, que é a trava número 2, toda essa região e também todas essas relações psicológicas, emocionais e com a respiração, que essa trava ajuda. Nós não aprenderemos o fluxo completo, que é muito longo e com alguns passos mais difíceis de eu mostrar e vocês repetirem. Mas isso que nós vamos fazer agora já vai ajudar demais que você comece a equilibrar a sua trava número 2 e tudo que está relacionado com ela. Vamos lá? Sente-se ou deite-se e a mão direita irá nas costas atrás, tocando a trava 2, que fica ali, bem no ilíaco, na altura do cos da calça. E a mão esquerda vai tocar o côncavo do seu pé direito. Tudo tocando para o lado direito. Relaxe os braços para que a energia flua até os dois pontos que você toca. Relaxe nessa postura. Respire. E tente ficar um minuto em cada postura que eu mostrar. Agora, a mão esquerda sai do pé e vai tocar o lado externo do seu joelho direito. A mão direita continua na trava 2, ali nas costas. Sempre se recoste, se deite, de maneira que os braços possam relaxar e a energia fluir. Então, a mão esquerda, por fim, vai tocar o lado interno do calcanhar esquerdo, o calcanhar oposto. Cruze as pernas como estou fazendo. Ou da maneira que for mais fácil e confortável alcançar os dois pontos. Respire. Para o outro lado inverta, a mão esquerda ficará o tempo todo na trava 2, ali na altura do ilíaco esquerdo. E a mão direita tocando o côncavo do pé esquerdo também. Mais uma vez, encontre uma posição confortável para relaxar os braços, alcançando os dois pontos. E depois de um minuto, a mão direita sai do pé e tocará no lado externo do seu joelho esquerdo. Relaxe. Toque sem precisar apertar, apenas sentindo que a energia flui para os dois pontos. E então, a mão direita agora vai tocar o lado interno do calcanhar da perna oposta à perna direita. Solte ombros. Relaxe os braços. Aproveite. Muitas vezes esse movimento e veja o seu relaxamento, a sua abertura, o merecimento chegando. E também o seu fôlego aumentando. Bem, espero que você esteja gostando. Não esqueça de deixar o like que ajuda tanto. E comentar aqui embaixo. É super importante e eu adoro. Até a próxima quinta, com a próxima trava de energia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto